A gente vai mostrar agora algumas imagens que ajudam a entender como a Polícia do Distrito Federal atuou naquele 8 de janeiro. São imagens que certamente você já viu várias vezes ao longo desses meses, desde o 8 de janeiro, mas que agora, com essa investigação da Procuradoria Geral da República e da Polícia Federal, elas acabam ficando mais claras para a gente. Primeiro, como os manifestantes tentam quebrar o bloqueio, romper o bloqueio de policiais ali na entrada da esplanada, na chegada da esplanada dos ministérios. Eles estão em grande número e você repara que tem apenas uma simples barreira, com alguns policiais usando spray de pimenta para tentar segurar essa multidão. Isso aconteceu por volta das 2h50 da tarde, logo ali no comecinho da esplanada. Sem qualquer dificuldade, a gente vê isso claramente, os bolsonaristas conseguiram furar esse bloqueio. Alguns policiais até tentam, com spray de pimenta, conter essa multidão, mas é impossível, frente ao baixíssimo número de policiais deslocado naquele lugar. Com o relatório de hoje, a gente começa a entender por que poucos policiais foram deslocados. Agora tem essa outra imagem, essas imagens foram captadas pelas câmeras do STF. Você está vendo a chegada dos golpistas, talvez aí pudesse tirar a tarde para a gente ver melhor. Não, aí está. Quando os carros da Polícia Militar do Distrito Federal, que faziam uma barreira para essa multidão, para esses vândalos não acessarem a Praça dos Três Poderes, os carros da PM saem, são desmobilizados daquela barreira e resultado, toda essa multidão começa a descer em direção à Praça dos Três Poderes e aí a gente percebe os poucos policiais que estão ali e a gente nem sabe se são policiais ou inclusive guardas de segurança do prédio do Supremo Tribunal Federal. Essa câmera está no topo do Supremo Tribunal Federal. A gente não sabe o que acontece, mas de repente eles somem e aí a multidão toma conta de toda a Praça dos Três Poderes, já está invadindo o Palácio do Planalto neste momento e agora depredando o prédio do Supremo Tribunal Federal. Obrigado.